É a festa maior da viola, o especial sertanejo, a que cantam os canarinhos do peito amarelo. Gabanão! Ei, gente boa, é o Brasil acompanhando a festa maior da viola. Sem muita espera, eles estão aqui, os Fragelos. Os Fragelos que é sucesso em todo o Brasil. A dupla técnica, na minha opinião, a melhor dupla técnica do Brasil, Cristian e Ralph! Você não sabe que eu sei, que você sente amor por outra pessoa. E finge o que não notei, que o seu pensamento comigo voa. Peço os olhos, diz, que ao meu lado sempre está feliz. Mas seu coração está em outra direção. Na hora de amar, faz tudo pra poder me agradar. Mas vejo em seu olhar, a pressa de ver tudo acabar. Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito, mas meu amor não tem lugar no seu peito. Também não posso te obrigar a gostar de mim. Olha, mesmo te amando, não te quero sofrendo. Me entrego os pontos, mas não saio perdendo. Um grande amor a gente ganha no fim. E do jeito que tiver que ser, será, só Deus muda as contas de lugar. Nem tudo que se perde tem valor, nem tudo que é bonito é amor. O que passou, passou, não voltará. E o que tiver que viverá, virá. Com toda a força que tem a paixão, que vai tomar seu coração. Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito, mas meu amor não tem lugar no seu peito. Também não posso te obrigar a gostar de mim. Olha, mesmo te amando, não te quero sofrendo. Entrego os pontos, mas não saio perdendo. Um grande amor a gente ganha no fim. E do jeito que tiver que ser, será, só Deus muda as contas de lugar. Nem tudo que se perde tem valor, nem tudo que é bonito é amor. O que passou, passou, não voltará. E o que tiver que viverá, virá. Com toda a força que tem a paixão, que vai tomar seu coração. E do jeito que tiver que ser, será, só Deus muda as contas de lugar. Nem tudo que se perde tem valor, nem tudo que é bonito é amor. O que passou, passou, nem tudo que é bonito é amor. Nem tudo que se perde tem valor, nem tudo que é bonito é amor. E do jeito que tiver que ser, será, só Deus muda as contas de lugar. Mais um! Ei, Cristian Ramos! Parabéns pelo sucesso! Mais uma vez, né? Vou te contar um negócio, hein? Sucesso é uma palavra, até. Vou te contar um negócio. Tem aqui tão fragelo mesmo, hein? Aqui tão fragelo ou não tá? Tão fragelo, seu Vitória. Olá! Ô, no lugarzinho bafato! Parabéns pelo sucesso! Obrigado, obrigado. De coração, de coração mesmo. Pelo seu carinho, a gente sabe a força do Especial Sertanejo e desse público que a gente gosta tanto e eu sei que eles gostam muito da gente. Que beleza, que beleza. E o que, só um pedacinho, ao fim, ao fim, e o que tiver que, vamos lá. E do jeito que tiver que ser, será, só Deus muda as coisas de lugar. Nem tudo que se perde tem valor, nem tudo que é bonito é amor. O que passou na dor não voltará, e o que tiver que vir, virá, virá. Com toda a força que tenha paixão, e vai tomar seu coração. Palavra! Como é que é o negócio do show aí de vocês? O show? Olha, nós estamos convidando todo mundo. Obrigado, obrigado. A gente queria convidar você, um convidado especial nosso. Dia 14 de agosto, agora nós estaremos numa casa aqui na Red Bittencourt. Sexta-feira, sexta-feira agora. Country Night, dia 14 agora. Pesta agora, todo mundo convidado. Vamos diga, Country Night. Você vai? Country Night. Na Red Bittencourt. Reg Bittencourt. É, é uma casa bonita, hein? É bonito, dia 14, sexta-feira. Você vai? Eu vou, eu estou em Poços de Caldas, né, esse dia. Mas eu estarei, sei que vai ser um sucesso. Artista famoso é assim, cara. Vai não. Depois que faz sucesso, vira um frageta. Esse mês é capaz de ter mais choco, já, 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 já. Mais baratinho também, ué. Pão, bonito e barato. O homem está viajando mais do que no tipo é ruim. O homem está viajando mais do que no tipo é ruim. O homem está viajando mais do que no tipo é ruim. O homem está viajando mais do que no tipo é ruim.